Calma, 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 vai pai, vai pai Olha a tua pista, olha a tua pista, vai pra cá Olha a pista, olha a pista, olha a pista, olha a pista Olha a rede, procurou com tudo aqui Ô Dentinho, olha a rede arrastando aí, Dentinho Revalize, hein Arrede, Dentinho Olha a mão do cavalo pra mim Arrede, Dentinho Eita, ainda mais Arrede, dentinho 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 Arrede, dentinho